Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós iremos falar novamente aqui um pouco do projeto Associação Gibi Esporte e Educação entrevistando hoje dois irmãos aqui no ringue da associação e falar dos benefícios que esse lindo projeto do nosso ex-bujilista Gibi tem nos envolvido aqui no bairro São Luís da Cidadeu, no Taboão da Serra Então hoje como podemos ver, nós vamos entrevistar dois de seus alunos no projeto e primeiro nós vamos conversar pelo seu irmão mais velho Meu amigo, boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Alec, eu sou o professor de Educação Gibi Esenho E você já linda box quanto tempo aqui? Nós já estamos no mar E você conheceu esse projeto de que forma? É, meu nome é Escola, me apresentou e eu quis praticar e eu estou aí a todos E você iniciou desde que você veio com seu irmão Você já tem esse tempo treinando E o que que houve no sentido de você também querer trazer o seu irmão para participar desse projeto? Desde que o meu irmão gostava de lutar, ele sempre falou que eu queria fazer E qual é o seu nome, meu amigo? Gabriel Gabriel, eu vi que o seu irmão já iniciou box aqui um pouco antes de você Mas você já está treinando box aqui na Associação Gibi quanto tempo? Há seis meses E vocês poderiam fazer uma sombra aqui, fazer uma simulação de luta Que o público nosso, do canal do YouTube, pudesse contemplar um pouco do benefício dessa associação? Podemos? Vamos lá Então, vocês podem ver dois irmãos que estão se beneficiando desse projeto Então nós estamos aqui no bairro São Judas, cadê eu? No Tabo da Serra, convidando a força que queiram vir participar desse evento Então, box especificamente nós temos de segunda, quarta e sexta-feira Para quem está iniciando, a partir das oito horas da manhã Às quinze horas desse mesmo dia já é para aquelas pessoas que querem se tornar competidores E na sequência até as oito horas, de uma e uma hora também tem encontros, né? De box para aquelas outras pessoas como crianças Então hoje vocês conheceram um pouco do nosso trabalho Então nós convidamos que todos possam se inscrever no canal, né? Que possam vir se beneficiar desse projeto Além, obviamente, do box, nós temos outras atividades, né? Mas o box é o nosso carro-chefe Porque quem iniciou esse projeto foi o Gibi E como ele foi um ex-bogirista, né? Ele começou esse projeto no estado do Rio de Janeiro Mas ele como teve um sonho Então ele quis concretizar Aqui no município do Tabo da Serra, na cidade de São Paulo Então eu quero que todos possam contribuir De que forma? Se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando E tudo isso daí para o benefício da comunidade Que todos possam participar e desfrutarem desse projeto tão belo É isso aí Viva o box!